Música O Rio Grande do Sul recebeu nesta segunda-feira na Alemanha o certificado de parceiro premium da Fundação Medical Valley que administra o Polo da Saúde em Erlangen. A conquista marca mais uma etapa na implantação do Polo da Saúde no Rio Grande do Sul sendo resultado de uma articulação conjunta, conforme o governador José Ivo Sartori. Eu acredito sim que nós todos queremos tornar o Rio Grande mais competitivo queremos tornar o Rio Grande mais sustentável e não é por nada que o Rio Grande do Sul, eu sempre insisto em dizer isso tem universidades competitivas, tem universidades com desarrojo, com vontade no último ano agora, em questão de menos de um ano nós já inauguramos três novos parques tecnológicos no Rio Grande do Sul todos vinculados à universidade. Então isso tudo dá demonstração que o Rio Grande do Sul não perde nada em termos de ciência e tecnologia como possibilidade de atração de grandes investimentos nesta área e eu tenho certeza que tanto a ciência quanto a tecnologia mas especialmente esse processo tecnológico como um todo é a grande moeda da atualidade. O presidente da Fundação Medical Valley, Tobias Obel, disse que o Rio Grande do Sul reúne as potencialidades para ser referência na produção de tecnologias em saúde. Fizemos um estudo de vários lugares no Brasil procurando um lugar onde tem essa dinâmica essa cultura de startups, alta tecnologia, tudo isso nós estávamos procurando e felizmente nós achamos no Rio Grande do Sul. Para o presidente da CAPES, Abílio Baeta Neves, a certificação é o reconhecimento quanto à qualidade da pesquisa no Rio Grande do Sul. Da importância da rede hospitalar e da complexidade que esse campo hoje significa em termos de demandas e transformações tecnológicas que devem valorizar os serviços, beneficiar a população de um modo geral.